Uma das grandes preocupações da BASF é o manejo de resistência na soja. Júlio, muitas pesquisas, muitos estudos para melhorar a vida do agricultor lá no campo, né? É, tem um investimento muito forte. O que a gente vê aqui na ponta, que a gente traz, é a hora que a gente vai lembrar lá de dentro. Primeiros são, em média, 15 anos pesquisando moléculas novas, soluções novas. Na verdade, hoje a indústria não procura mais só produto, ela tem que trazer soluções para a agricultura. Sustentáveis, economicamente viáveis, que tragam retorno para o produtor, que sejam ambientalmente também bem equilibradas, tudo acessado. Nós trabalhamos muito, investimos e dedicamos muito tempo a isso, né? Esse é o que move a BASF. E a gente viu um produtor mais consciente nessa safra, né? Mais preocupado com as boas práticas agrícolas mesmo. Eu acho que foi uma evolução e me admirou e eu quero aqui, através de vocês, dar os parabéns para eles, porque todo mundo se movimentou e se preocupou com uma coisa. Se a gente lembrar como é que foram os dois últimos anos, a gente teve aí... Chuva é bom, mas não em muito excesso, que nem aconteceu no ano passado, não é bom. Esse ano nós tivemos chuva mais regulares, mas principalmente nós tivemos um produtor mais preocupado. Preocupado se ele instalou a lavoura sem ter uma ponte verde, aquela soja que veio lá do ano passado, que ela traz doença logo na fase inicial. Depois preocupado na qualidade da instalação da lavoura e principalmente no manejo que ele fez. Ele entrou mais cedo, ele encurtou os intervalos, ele procurou os produtos mais ajustados para aquilo. E também se associou na tecnologia. A gente tem aí uma gama de produtos agora e dificilmente nos próximos, em curto período, teremos novidades. Como chegou as carboxamidas agora, nós lançamos dois produtos, Orquestra, o Ativo, esse ano. Num curto período de tempo não vai vir nada tão... A indústria não prevê que você tenha alguma coisa tão nova que pudesse dar alguma mudança. Então nós temos responsabilidade todos de preservar o que nós temos. E aí a utilização dos protetores nas aplicações vai dar essa novidade. Mas produtor do Rio Grande do Sul, ou melhor, de Santa Catarina para baixo, parabéns pela atitude, porque começou com eles. A pesquisa suportou, identificou, os extensionistas foram lá e falaram. E aí nós estamos aí com o resultado, com essas lavouras históricas aqui de produtividade. O que a BASF está trazendo para a Expo Direto? Então, nós trouxemos o Ativo, na verdade, esse é o primeiro ano que nós temos comercial, temos todas as áreas, o produto já deu uma aderência, é uma mistura tripla de produto, dá segurança na utilização, bem encaixado dentro do manejo produtor, está muito bem posicionado, os resultados do campo estão aí. E, principalmente, nós estamos trazendo agora a grande novidade desse ano, que será comercializado ao A17, é o inoculante de longa duração. O grande sonho da agricultura na questão do tratamento de sementes. A gente já trata a semente antecipada com o Standak Top, pode deixá-la guardada até quatro meses sem ter influência na questão da germinação. E, agora, nós conseguimos um inoculante que a gente pode tratar antes. Essa operação, o momento do plantio é um momento muito apertado. Quando o momento começa a plantar, quanto melhor, quanto mais você plantar por dia, mais eficiência você estiver no plantar, no momento igual. Então, nós inoculando antes, a gente permite que o produtor possa, na hora de fazer o plantio, não esteja lá que parar por causa de tratar a semente. Então, granouro nesse ano, trazendo mais uma novidade para a soja, para a agricultura brasileira. Perfeito, obrigada. Obrigado vocês e vamos aí agora colher essa excelente safra que a gente vai ter aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina.